Galera, mais um vídeo aqui pro Ademageli Dos peru aí, ó Aí, ó Aí, ó, galera, tá bem, ó Um monte de patinho Patinho aí, ó, galera Lapatas Os patinho aí O pirulá Os patinho que eu cheguei perto Aí, mostrando pra vocês Mais um vídeo aí do Ademageli Entra aí, deixa o like Compartilha E é nóis Galera, não sei se vai dar pra ver direito aí, ó A água com o podrinho E o bezerro aqui, ó É que tá muito sol aqui, ó Só abaixo agora Muito bonito aí, ó E aí, galera Um vídeo, mais um vídeo aí pro canal, tá bem? É dos porcos No chiqueiro aqui Ele é muito... Tá gordo, hein Tá gordo o bichinho, hein Olha onde fica a comida dele Tá aqui eu e o Diego Mais o cachorrinho aqui E olha o tamanho do porco Nem tá comendo direito não, hein, menino Olha, galera, mais uma parte aqui do porco Só que agora... Calma aí De frente, ó Dá um salve, porquinho Aí, ó Tem outro porquinho ali atrás E aí, mostro Aí, ó, galera Mais um pé de jabuticaba Cheio aí, ó Pra vocês Tem esse aqui Aquele ali Que é pé de jabuticaba Aí Olha o chiqueirinho ali O cachorro E é isso aí, ó